Música Dizem que compramos coisas que não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar pessoas que não conhecemos Música Ser pobre é ter vários títulos de capitalização e quando chega no fim da vida que vai resgatar os títulos descobre que não renderam nada Música Participe, mande suas sugestões nesse link Ser pobre é, dizem que, provérbios e o que mais você tiver Música Música